Salve, salve galera do Baixote Jogos, tá começando mais um Checkpoint. Então essa edição começa aí com uma notícia polêmica, né? Afinal, vazou o GTA V, pois é. Os torrents da vida aí já estão com a versão do Xbox 360, que tem 16 GB. E possivelmente quando você instala, quando você descompacta, sei lá o que você faz, ela deve ficar ainda maior do que esses 16 GB. Mas fica ligado, cara, porque a Rockstar ainda não conseguiu tomar as medidas certas aí pra cuidar dessa galera aí safada, né? Mas a Microsoft já tá aí punindo a galera, inclusive bloqueando as contas do pessoal que tá jogando o GTA V antes da hora. Então se liga, cara, não vai vacilar aí. E outra coisa, cara, a Rockstar e a Microsoft já até baniram aquele cara que divulgou os gameplays no Vine dele. Lembra que ele mostrou nos vídeos, a gente comentou aqui ontem. Então a conta dele do Xbox 360 já tá bloqueada. Cara, espera um pouquinho. Se você tá no Playstation 3, fica ligado. Porque a partir da segunda-feira você já vai poder baixar o jogo inteiro, não vai poder jogar, vai poder baixar já pra no outro dia poder desfrutar do game completo. Então, ó, calma, cara, falta pouco, galera. A gente esperou tanto, falta pouco. Tá, e você achou que isso daí da Rockstar foi polêmico, né? Então segura essa batata. O Jack Tratton da Sony ontem mesmo, ele comentou aí sobre as vantagens do PS4 em cima do Xbox One. E agora a revista Edge decidiu atacar aí. Eles entrevistaram uns desenvolvedores, uma galera que não quis se identificar aí, mas que segundo eles, essa galera é quente na indústria. Então, ó. Pra essa galera, o PS4 é 50% mais rápido do que o Xbox One. E a diferença é óbvio e totalmente visível. Eles até fizeram um teste aí, né, com um jogo isento, né, ou seja, um jogo que não tem uma plataforma base, não foi nem construído no Xbox One e nem no PS4, um jogo isento. Rodando no PS4, esse jogo rodaria em 30 FPS e na resolução 1920x1080. Já no Xbox One, esse jogo rodaria em 20 e poucos FPS, como eles mesmos colocaram, e na resolução de 1600x900. E as desenvolvedoras ainda falaram que o pacote final dos consoles, né, tanto a questão de GPU, de CPU, pode ser que ele mude ainda no final, né, quando o console realmente for lançado. Então ainda tem aquela última esperança pra ambas as plataformas. Não falaram exatamente o que pode mudar, mas deixaram isso aberto. E um outro produtor comentou que os gráficos do Xbox One são horríveis. Mesmo ele sabendo aí que é só o começo da próxima geração, e que com o desenvolver dela, com certeza os gráficos vão melhorar, né, tanto no PS4 quanto no Xbox One. Mas ele já falou que tá horrível no Xbox One. E quer achar... Antes de mais nada, a nuvem, vamos falar de coisa boa também, A nuvem é um fator que deve trazer muita coisa positiva pro Xbox One. Então a nuvem é um fator que pode dar uma grande mudança aí nessa grande briga do PS4 e do Xbox One. Pelo menos é o que dizem esses produtores aí, entrevistados pela revista Edge. E pra fechar, cara, uma coisa que eu achei bem tensa mesmo, é o seguinte. Essa galera aí comentou que a próxima geração vai ser nivelada por baixo. Ou seja, como a gente tem o PS4 aqui e o Xbox One aqui, conforme eles estão comentando, não sou eu, nem o Baixo Aqui Jogos. Então a geração vai ter que ser nivelada por aqui, já que pra não dar aquela diferença tão enorme nos jogos multiplataforma. É bem, bem, bem polêmico. Segundo eles, isso vai prejudicar todo mundo. O que vocês acham? Não esqueçam dos pandas. E o Gran Turismo 6 só chega em dezembro pro PlayStation 3. Mas a galera já tá ansiosa, já quer saber de uma versão do GT6 pro PS4. Então tá... O caso do Nori, o caso do Nori Amaushi, que é o diretor, aí tá loucão, né? A galera tá, ó, gralhando, cara, aqui sem parar. Mas enfim, ele comentou o seguinte, uma boa notícia aí. O Gran Turismo 7 já está sendo desenvolvido pro PlayStation 4. E ele deve chegar em um ou no máximo dois anos. É isso que ele tá falando, cara. O senhor, caso não, ele tá falando. E segundo ele, a capacidade altíssima da memória do PS4 é uma enorme vantagem. Assim como o esquema de você trabalhar mais facilmente com a arquitetura do PS4, né? Ao contrário do PlayStation 3, que era mais complicadinho, a galera sabe. Mas quem é fã de verdade da franquia sabe que demora, né, pra fazer um Gran Turismo, cara. Demorou, demorou o Gran Turismo 5, o 6 também demorou. Então será mesmo que eles vão conseguir lançar em um ou dois anos? Então já sabe, né? O negócio é esperar e torcer. Galera, agora uma notícia meio triste aqui, meio confusa também, pra galera do Brasil. É o seguinte, os bancos brasileiros podem não permitir mais compras feitas na PS Store. Ou seja, em qualquer loja internacional, os bancos brasileiros não vão permitir compras em reais, né? Somente em dólares. Então tá bem confuso, confesso pra vocês, tá bem confuso. Tem um esquema de que os bancos também podem colocar algumas taxas sobre essas compras, umas taxas que também são meio nebulosas, não dá pra saber direito o que que é. E você vai precisar de um cartão internacional pra fazer qualquer tipo de compra online. Seja na PSN brasileira, seja na PSN americana. Cara, eu vou confessar, é bem confusa. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque tem todos os detalhes aí, todas as explicações sobre essa novidade aí, que tá deixando uma galera meio cabreira aí, a galera do Playstation. E pra finalizar rapidinho, saíram várias imagens quentíssimas aí do game Deep Down. Além disso, muitas informações também aqui no Baixa Aqui Jogos. É sobre enredo, sobre jogabilidade, sobre tudo que você imaginar. Então pra quem tá curioso sobre esse jogo, por favor, clica aqui na descrição que tem muita informação quente, beleza? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa edição do Checkpoint. E lembrando sempre, ó, dá um joinha, faz a inscrição no canal do Baixa Aqui Jogos pra fazer parte da resistência à BJ e acompanhar tudo do Baixa Aqui Jogos. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. E aí E aí E aí Obrigado.